Canta comigo, chamanita! Faz assim, o jeito que essa música faz E não para nem todo, volta a mim Toda a relação que eu sei, que a vida E hoje eu sei não escapar Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa E vai ser meu brinquedo Porque eu quero te pegar Hoje eu sei não escapar E vem que a nossa festa Eu tô querendo te pegar Hoje ninguém dorme em casa E vai ser meu brinquedo Porque eu quero Hoje é hoje É hoje eu tô querendo Hoje é hoje Eu já quero chanarida de novo Tchau! E aí